Devedor microempresário efetua pagamento de título no tabelionato de protesto com cheque de sua emissão. Comprovada a devolução do cheque, sem a devida provisão de fundos, a linha 11, no 12º dia útil seguinte, o tabelião informará ao apresentante sobre o decurso de prazo para eventuais reclamações, restituindo imediatamente o cheque ao apresentante. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 2 de fevereiro de 65. O tabelião, realizado o pagamento mediante cheque comum, dará quitação ao devedor ou interessado, com a ressalva, no recibo, de que fica condicionada a liquidação do cheque, e deixará o título ou documento de dívida à disposição do credor durante 10 dias úteis, contados do pagamento, para eventuais reclamações. 3 de fevereiro de 65. Decorridos os 10 dias úteis sem reclamações, o título ou documento de dívida poderá ser entregue ao devedor ou interessado. 4 de fevereiro de 65. O que é isso?